DUDE, FOX, BITS BAILANE, FAMILIA BF SUB 15, AFA SUB 15, E O GINASIO CENES Ui, também já é demais Tuas curva e loca, quero me perder lá Se for, quero, quero paz És linda, sexy Uma forma de dançar É crazy Teu movimento corporal é uma arte Não me faz assim, se não vai ser nocau E ela me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim, não imagino que ela mais vai querer De mim, só me resta Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Cintura fina Big ass Também já é um exagero Não sei porquê que eu estou aqui a reclamar Seria pecado dizer que eu já não quero Tá rancho, agressivo, malandro, maluco Esquisito, tá tipo que tamo a lutar Moça maluca, corpo quentaço O que mais me cansou é que ela é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança, ela já tá assim Assim Não imagino o que ela mais vai querer De mim Ai ué, ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ué, ué Ai ué Ai ué, ué Ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Ai ué, ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Ai ué, ué Acho que já tô maluco Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que vou ficar maluco Acho que vou ficar maluco Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Cintura fina Também já é um exagero Não sei porque que eu estou aqui a reclamar Seria pecado dizer que eu já não quero Terrancho agressivo, malandro, maluco, esquisito Tá tipo que tá uma luta Moça maluca, corpo quentaço O que mais me cansou é que ele é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser meu Se sou nada só ela já tá assim Assim Não imagino que ela vai querer de mim Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que vou ficar maluco Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco nutrition Então vai se amar É um exagero Trio Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco